Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha. Hoje vou mostrar um pouquinho aqui do almoço que eu vou fazer. Eu vou fazer pra Fernanda filé de frango, vou fazer um arroz fresquinho e eu vou fazer uma carne moída que eu conheço como carne moída a chinesa. É com berinjela, tá? É muito gostosa. Depois eu vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vou mostrar aí pra vocês, espero que vocês gostem. Deixem o like, se inscrevam no canal e muito obrigada. Então pessoal, pra essa carne moída a gente vai precisar mais ou menos de 350 gramas de carne moída. Eu uso a sem, eu amo a sem aqui em casa. Geralmente a carne moída é de a sem porque eu acho a sem muito saborosa. E aí a gente tem que usar berinjela chinesa, tá? Eu não achei berinjela chinesa, hoje eu comprei berinjela japonesa. Me falaram que é igual, só muda a cor da casca. Porque a berinjela chinesa, ela é mais clarinha, né? Essa aqui é a japonesa, tá? E aí eu tenho aqui uma cebola e três dentes de alho. Um pedacinho de gengibre ralado. A massa de soja, né? A gente vai usar uma colher. E essa berinjela aqui eu vou picar ela e ela não precisa ficar de molho pra tirar acidez, nada. Já vai usar ela assim mesmo, tá? O franguinho da Fê tá aqui na panela. Só temperei, coloquei um salzinho, coloquei um tempero caseiro. Porque eu não sei se ela vai comer, né? A carne... Eu sempre faço essa carne, ela nunca quis comer. Mas ela me disse que tá com vontade de experimentar a berinjela, vamos ver. Vou tentar colocar no prato dela um pouquinho. Aqui tem um arrozinho. E aqui eu vou usar essa panela pra fazer a carne, mas se vocês tiverem um wok, pode fazer na wok, tá? Eu tenho o wok, mas a minha é muito grande. Então, como eu vou fazer pouca carne, eu vou fazer aqui mesmo. Então, pessoal, aqui eu já cortei a berinjela, tá? Na hora de cortar, a berinjela... Ela é um pouquinho mais dura que a chinesa, essa eu achei na hora de cortar. Eu cortei assim porque a gente come com garfo, né? Quando a gente come essa carne no restaurante, ela tem um corte mais grosso. Ela tem um corte meio que comprido, mas porque eles fazem pra gente comer de rashi, né? Então, pra comer de garfo, eu prefiro assim, menorzinha, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Já vou aquecer a panela. Aqui na panela é um fiozinho de óleo de soja, tá? Só um pouquinho mesmo, porque depois a gente vai colocar o óleo de gergelim pra dar um sabor. E já vai colocar primeiro a berinjela. Dá uma fritadinha nela. Aí, gente, quando eu vou em restaurante e eu como alguma comida que eu gosto, eu faço de tudo pra descobrir a receita. Eu vou procurando, eu vou pesquisando, até eu descobrir a receita. E eu gosto muito de ir naqueles restaurantes da liberdade. Ai, tem cada comida diferente, tão gostosa, e depois eu quero fazer. Então, agora aqui eu vou dar uma fritadinha nessa berinjela. A Fernanda não sabe, mas ela come berinjela. Eu faço um molho de macarrão que vai berinjela, mas eu nem falo pra ela. Ela come, ela gosta. Eu vou trazer aqui no canal também. Essa berinjela é bem prática, não precisa deixar de molho no sal pra tirar a acidez, nada. É só dar uma fritadinha nela aqui mesmo, já vai usá-la direto, corta, já usa. Eu gosto de fazer com a escumadeira. em torno aí de uns 3 minutinhos, fritando, dando uma mexidinha. Ela ficando douradinha, ó. Fazer um purêzinho de batata aqui também pra Fernanda. E a Fernanda, depois que a gente tá com o canal, tá se alimentando até bem melhor, viu? Porque a gente faz as coisas, mostra no canal, e ela quer experimentar tudo. Ela sempre gostou bastante de fruta, tudo, e a alimentação dela tá melhorando com o canal. E eu tô adorando. A capta dessa berinjela tem a cor praticamente igual da berinjela que a gente compra, né? Essa normal, tradicional. Quem não gosta da berinjela, tradicional, porque acha ácida, tudo, ó. Essa japonesa aqui eu acho que eu nunca comi, mas a berinjela chinesa, ela não tem acidez, ela é bem boa. Tanto que eu faço molho de macarrão com ela, a Fernanda nem percebe. Agora eu vou tirar essa berinjela daqui, eu vou reservar. Deixa eu ir uma panela aqui pra colocar. Nem precisaria tirar, assim, eu posso até, eu poderia até usar outra panela, mas é que eu quero usar essa pra fazer a carne. Vou virar ali, é mais fácil. Então aqui nessa panela eu vou colocar um fiozinho de óleo de gergelim e fritar a carne. Nossa, esse óleo de gergelim cai muito pouquinho. Óleo de gergelim é opcional, tá? Agora sim, ó, fiz um fiozinho de óleo de gergelim, porque o papai tinha deixado... Por aqui é tão pequeno que eu não tava nem caindo. Eu amo óleo de gergelim. Varia até mais, se não fosse o preço dele, né? Que é um absurdo. Agora eu vou fritar bem a carne aqui, vou dar uma soltadinha aqui. A carne tava congelada. Ela tá sem gregadinha. E a berinjela tá fritinha, esperando a carne ficar pronta. Nossa, tá bem fritinha a nossa carne, né? Não tá pronta ainda, agora eu vou colocar os temperos, tá? Vou colocar bem soltinha, mas ela não tá pronta, né? Então aqui eu vou colocar cebola, alho e o gengibre. O canal vai chamar cozinhando com uma mão só. Não é fácil cozinhar com uma mão só. Dá a impressão que a panela vai cair em cima de mim. Ah, pessoal, eu esqueci de mostrar. Eu ralei o gengibre nesse raladorzinho aqui, tá? Pequenininho, que é de rala queijo. Foi um pedacinho... Assim, mais ou menos. Pequenininho. Agora eu vou colocar ele lá na carne, que isso aqui dá um sabor espetacular. Não sei se tem alguém aí que não gosta de gengibre, aí não coloca, mas... Eu acho bem difícil. Todo mundo que eu conheço gosta de gengibre. É bem pouquinho gengibre mesmo, tá? Só esse aqui. Só um pedacinho, um dedinho de gengibre ralado, assim, bem? Agora vamos refogar essa cebola. Sempre que eu fazia essa carne, eu colocava essa pimenta aqui. Eu sempre colocava uma colherzinha dessa pimenta. Mas agora ela tá com rótulo como contém glúten. Ela vinha como não contém glúten. Então eu não vou colocar. Mas se tiver alguma pimenta aí que você gosta, quiser colocar uma colherzinha de pimenta, pode colocar. Eu não vou colocar pimenta hoje, não. Aí se eu quiser pimenta, eu vou colocar no prato. Aí eu coloco aquele molhinho preparado mesmo de pimenta. que é sem glúten, né? Tem um cocô pra ficar sem glúten. Aqui eu vou deixar, então, dar uma douradinha e vou pegar a pasta de soja. Eu tento aproveitar ao máximo o meu tempo aqui na cozinha. Então, enquanto a carne frita, eu já tava descascando batata pra fazer purê pra Fernanda. Eu vou fazendo tudo pra aproveitar bem meu tempo. Eu uso essa pasta de soja, mas pode ser a da sua preferência. A minha preferida é essa mesmo. Já comprei de outras marcas, mas eu gosto dessa. Colocar uma colher bem cheia. A gente não vai colocar sal, tá? Nessa carne. É só um insô. Eita, que a mamãe faz uma bagunça. A carne tá aqui, ó. Agora eu vou dissolver esse insô aqui. Eu coloquei uns 50 ml de água, tá? Só pra dissolver bem o insô. E eu gosto muito de temperar a comida com insô. No lugar de sal, colocar o insô. Acho que fica muito gostoso. Essa cebola aqui, fui eu que coloquei, tá? A do restaurante, quando a gente come, não tem cebola, pessoal. Mas é que eu coloco cebola em tudo. Não sei fazer uma carne, uma coisa, se eu não coloco cebola. Quem já comeu essa carne no restaurante sabe que ela não vai cebola, não. É só o alho com o gengibre. Em casa, a gente acaba fazendo do jeito que agrada mais, né? A carne já tá prontinha, ó. O insô já tá bem, bem, bem diluído. O insô também é uma coisa que não pode esquentar muito, né? É só, mas só pra final mesmo. E aí, então, eu vou colocar a berinjela aqui. No restaurante também é mais berinjela que carne, tá? Aqui eu procuro fazer mais ou menos igual. Não é isso, pessoal. Aqui já tá prontinho, já vou tampar a panela. Depois eu vou mostrar o almocinho da Fernanda aí pra vocês. Vou finalizar aqui o frango, fazer a purê de batata. Quando a Fernanda chegar, eu mostro pra vocês. A Fernandinha chegou, ela tá aqui fazendo o suquinho do almoço, né, Fê? Ela já tomou um banhão gostoso. Agora a mamãe vai pro almoço dela. É, o caroço fica ali. Pessoal, estamos aqui, então. Na hora do almoço, Fernandinha, um guarnanafinho pra você. Come bonitinho, de boquinha fechada. Limpa a boquinha. Suquinho que a Fernandinha fez. Nossa, que delícia seu suco, Fernanda. Muito bom. Laranja, limão e mexerica, né? Metade sangue mamãe, metade sangue filhinha. E? E metade sangue mamãe, metade sangue filhinha. Tudo bom. Gente, eu sempre faço essa carne. Eu gosto bastante dessa receita. Só que a berinjela japonesa foi a primeira vez que eu comprei, tá? E eu achei ela meia durinha. Ela é bem mais durinha que a berinjela chinesa. Apesar que o rapaz me falou que não tinha diferença de uma pra outra, que era só a cor da casca. A textura é diferente, tá? Essa aqui ela é bem mais durinha. Mas é muito gostosa também. Eu prefiro a chinesa. Eu prefiro a berinjela chinesa. Mas essa aqui é bem gostosa. Gostei bastante. Fernanda não quis provar, né, Fê? Quando eu posso aumentar o desenho? E aí eu fiz uma saladinha de escarola. Mas ficou muito gostosa a carne. Quando eu posso aumentar o desenho? Pode aumentar. Já? Já? Pessoal, eu tô cozinhando aqui uma papinha. Pessoal, ainda bem que eu fiz o franguinho pra Fernanda. Porque eu falei pra vocês que eu imaginava que ela não ia querer comer. Tá uma delícia a carne, mas ela não quis provar, não. Estou fazendo uma papinha de bebê. É que em casa eu faço assim com a Fernanda. Eu ofereço, mas eu não forço. Ela come o que ela quer. E funciona assim. Ela come bastante coisa até, que é bem legal. Saudável. Eu não tinha hora, eu só vou pegar a minha colherzinha. Mas. 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 E a carne e a berinjela fica bastante com o sabor de gengibre. Mesmo que a gente colocou só aquele pouquinho. Então, quem não gosta do sabor de gengibre, não coloca. Porque ele. É um prato bem. Com sabor de gengibre, tá? O sabor do miso mesmo some. Cadê? Cadê? Agora. Vou comer. Eu já mamãe foi lá no mercado comprar berinjela. Eu comprei um vasinho, olha que coisa mais linda. Eu gosto de sempre deixar um vasinho aqui na sala. Sabe o que é isso, Fernanda? O que? Uma lavanda. Na letrinha que você tá aprendendo na escola. A letra L. Uá. Lá, 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 lá. Da laida, né? É, ela é de laida. Não posso falar que é comida de vó, porque eu fui comer... A primeira vez que eu comi essa carne tem uns 5 anos. Eu comi no restaurante. Mas é tão boa quanto uma comidinha de vó, viu? Carne moída é um clássico, né? Combina com tudo, maravilhoso. Eu acho a melhor comida que tem um arroz, um feijão, uma carne moída com qualquer coisa. Com batata, com abobrinha. Eu sempre falo brincando. Eu não sei qual é a melhor comida do mundo, mas com certeza vai carne moída. Né, Fifi? Pessoal, sabia que a gente tem um gatinho que chama Raje? Nossa, mamãe comeu tudo. Ela com bastante fome. A gente toma café 6h30 da manhã. Aí eu levo a Fernanda pra escola. Aí a Fernanda leva lanchinho. E aí a gente almoça esse horário, mais ou menos, que é 1h da tarde. Porque a Fernanda chega, meio de 20, mais ou menos, toma banho. Então, a senhora aqui já estamos com bastante fome, né, Fê? Antes, quando a tia Beth me levar, ela conseguia comer uns, mas sem porta. É, você almoçava na escola antes, né? É, mas na hora da janta eu conseguia. E quando ela tava fazendo aula online, a gente tava almoçando 11h30. Então, pra ela já tá dando uma diferença de horário, né? Mas, pessoal, foi isso. Espero que vocês gostem da receita. Deixem o like, né, Fifi? Se inscrevam no canal. Ninguém se inscreveu no canal ontem, Fernanda? Ninguém se inscreveu no canal ontem? Se inscrevam aí no canal, pessoal. Ajuda, pessoal, o nosso canal. É, a gente tá precisando de inscritos. E ativem o sininho, as notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo. E limpa a boquinha. Pessoal, olha o pirulito que minha escola foi pra mim. É, a Fê ganhou um pirulitinho da professora. E hoje não foi massinha, foi bloquinho de brinquedo. Que legal. E agora eu vou experimentar. Ó, você não tomou todo o suco. Vai lá tomar todo o resto do suco, que você fez. Então é isso, pessoal. Um jeito de variar o cardápio dessa carne. Espero que vocês gostem. E amanhã a gente volta, né, Fifi? Eu vou experimentar o pirulito pra falar pra vocês. Então amanhã a gente volta. E aí a Fernanda vai mostrar o pirulito agora pra vocês. Tchau. Agora, pessoal, eu vou fingir que tô vendendo as coisas. E uma menina, que vai ser eu, vai comprar o pirulito. Venham, venham, pirulitinho. Quem é, Sérgio? Agora eu vou abrir. Uau! Amor! O que foi? Parece que é de massa do amor mesmo. É? Vamos pegar uma loucinha aqui, vamos. Esse aqui é de morango. Eu comi de uva. Por favor, da massa do amor! De massa do amor? Tá escrito massa do amor mesmo. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem dicas da Fernandinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Te dou um beijão pra todo mundo que assiste em dicas da Fernandinha. Tchau! Tchau!